Muito boa noite a todos. Entrevista coletiva pós-jogo de Ceará 3, Sergipe 1, quartas de final da Copa do Nordeste 2023. Entrevista coletiva com o professor Gustavo Morinigo. A gente começa o ciclo de perguntas pelo Horácio Neto, da Opovo CBN. Parabéns, Gustavo, por mais uma vitória. Novamente a gente se encontra e você vencendo os seus jogos. Você tem poucos resultados negativos e hoje coloca o time na semifinal da Copa do Nordeste. A minha pergunta, Gustavo, fica principalmente pelo desempenho da equipe. A diferença do lado esquerdo para o lado direito, vamos colocar assim. No lado esquerdo a gente teve o Danilo Barcelos, que chegou até a ser vaiado. E também o Janderson, que fez até bons momentos, mas oscilou. Entre bons lances e alguns lances imprecisos. Do lado direito a gente teve uma ótima partida do Varley. Novamente o Eric sendo decisivo e quase fazendo um golaço. Eu queria te perguntar, professor, se você consegue observar essas nuances, nem colocando divisão como o lado esquerdo ou o lado direito do ataque do Ceará, nem isso. Mas colocando realmente essas nuances que serão apresentadas na partida. De momentos incríveis, que desempenham muito bem ofensivamente, mas de momentos, às vezes, que ficam um pouco abaixo defensivamente. Bom, gosto mais de avaliar o time em maneira geral. Se o time no, um setor não joga bem, o time não joga bem. É assim. E quando ficamos desbalanceados, temos muitas dificuldades. Hoje, por momentos, ficamos de essa maneira. A pesar de que previmos antes de jogo, que Sergipe ia presionar, ia fazer jogo directo com bolas longas, igual nos sorprendieron em vários momentos. E ficavam um pouco em meio de todos os nossos volantes, nossos dois volantes centrales, que só olhavam passar por cima do balão. Então, aí é onde perdimos um pouco a pegada. Quando começamos a jogar um pouco mais, e começamos a ordenar, acho que Ultimi se plantou melhor. Mas não foi um jogo como os outros, que estivemos um pouco mais entrosados. Mais o que vale a vitória. Não sempre vamos jogar bem, não sempre vamos jogar mal, mas sempre devemos ganhar. Isso é importante. Então, fica o positivo e o negativo. Amanhã, seguramente, entre todos, com os jogadores, vamos aí falando para evitar que ocorra, próximos momentos em jogo, que não podemos caprichar. Boa noite, Gustavo. Daniel, queira o futebolês. Gustavo, três clássicos rei pela frente, né? Um pela Copa do Nordeste, dois pelo Campeonato Cearense. Queria que você falasse sobre isso, enfrentar uma equipe que o Ceará já enfrentou duas vezes na temporada. São equipes que já se conhecem bastante, pelo menos desses dois jogos, e óbvio que como estão próximos, é mais fácil de você observar, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre o que vem pela frente aí nos próximos jogos do Ceará. Bom, Danilo, são dois times já que se conhecem entre si. Falar de clássico é muito amplo o que se vive já a partir de agora. Inclusive, antes de esse jogo, que tentávamos focarnos em Sergipe, sabíamos que sem esse jogo não podíamos chegar a essa opção. Foi difícil, mas leva concentração, leva atenção de todos, da torcida, da imprensa, dos jogadores, de nós. É uma fiesta, que esperemos que siga sendo fiesta, e que não ocorram mais coisas desagradáveis fora. Tem que lembrar que isso é futebol, a rivalidade sempre é dentro do campo, entre torcida e jogadores dentro do campo sempre se resolve. E, por suposto, que gera atenção e entusiasmo por parte dos dois timis, por suposto, com todo o respeito que nós tratamos sempre com nossos adversários. Sempre vamos vir com o melhor que temos para tentar ganhar. Gustavo, Morínigo, boa noite, tudo bem? Quanto foi importante para o grupo, para o time, para você também, o gol que o Luvanor marcou? Não digo nem em relação ao resultado, estava 2x1, o Ceará com um a mais em campo, claro que o gol definiu o resultado positivo, mas eu digo a questão mental do jogador, a confiança, ele que vinha sendo bem criticado pela torcida, também chegou a colocar nas redes sociais uma mensagem e tal. O quanto foi importante para ele, para o jogador e para vocês o gol marcado pelo Luvanor hoje? Nós, quando vimos a opção do Luvanor, há dois ou três meses, no departamento de futebol com o Juliano, sempre nos gostou, por a característica que hoje demonstrou o Luvanor, que já estava demonstrando o jogo anterior para mim também, em outra posição, jogando e cumplindo o que tinha que fazer. É um jogador que procura muito nos treinamentos, e às vezes é um pouco que a própria torcida lhe trate de maneira diferente sendo jogador de Ceará, ele sempre está procurando, assim como todos, e por isso que é difícil, e de repente ele contestou isso, mas ele sabe que tem que procurar também, assim como os demais, que cada jogo é uma prova, que cada jogo é diferente, hoje aproveitou seu momento, nos deu, eu te falo de dentro, nos deu um pouco mais de tranquilidade, porque o jogo directo de Sergipe nos complicava, colocaram um cara muito mais grande no centroavante, então qualquer equivocação poderia gerar um desastre, essa é a verdade. Então, entre cuidar atrás e atacar, procuramos ter um equilíbrio, por mais que Sergipe ficou com 10, ele aproveitou seu momento, trabalhou muito bem, igual que Álvaro, estamos muito contentos com Álvaro, porque é o seu segundo jogo, segundo gol, estamos contentos com Luba, com Eric, estamos fazendo goles, e na outra parte, estamos procurando caprichar também, na zona de marcar, que sempre temos problemas, mas hoje acho que foi muito mérito também deles, nesse caso, então, é importante sempre que qualquer marca, que o time gane, que siga ganhando, que ganhe confiança, e para nós, a comissão técnica, ganhar opções. Gustavo, boa noite, Eduardo Trovão, do Futebolês, falei com você antes do jogo, você disse que o principal em partidas assim, são os detalhes, hoje aconteceu uma coincidência no jogo, o primeiro gol do Ceará, o segundo do Ceará, e o empate do Sergipe, vem de rebotes, queria que você falasse, desses detalhes, mostra exatamente, o poder de concentração, do teu time, de estar pronto até para o rebote, para chegar lá e fazer o gol, porque os dois gols do primeiro tempo, vindo da trave, foram determinantes, para essa vitória. Sim, a verdade é que, sob perda de balão, sempre procuramos recuperar rapidamente, e atacar o foco principal, e se aprovechou os momentos, se aprovechou os momentos, acho que é importante sempre isso, de bola parada, ou de jogada mesma, de romper, hoje fomos sorpreendidos, tem que falar a verdade também, por Sergipe, que pressionou muito por o meio, e ao começo, não conseguimos entender o jogo, e nós trabalhamos para entender o jogo, entender os momentos, então, o que fizemos o segundo tempo, foi ordenar algumas coisas, foi muito bom, porque terminamos o primeiro tempo ganando, que era o que queríamos, e arrumamos algumas coisas, que no segundo tempo, acho que erramos bastante também, apesar de que fizemos um gol, erramos várias possibilidades, no último passo novamente, mas ganando se corrige melhor, só tem que ser conscientes, de que quando ganamos, não tudo está bem, quando perdemos, não tudo está mal, tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio, procuramos, levá-lo à mesa, ao campo, para que os próximos jogos, sejam melhores. Gustavo, aos poucos, jogadores que estavam no departamento médico, voltaram, no caso do Varley, que hoje, inclusive, já foi titular, o Igor já estava no banco, praticamente, o departamento médico ficou vazio, todos esses jogadores voltando, numa reta final, onde você tem jogos decisivos, obviamente, hoje, antigamente, se dizia, todo mundo precisa usar 13 jogadores, quando deram duas substituições, depois 14, hoje são 16, porque tem cinco substituições, normalmente se usa isso, ou muito próximo, o quanto é importante você ter todo o elenco à disposição, ter todos esses atletas se deixando de ele? Não, muito, muito, Danilo, porque eles mesmos, têm uma competência interna, que gera performance cada vez melhores de cada um, então é muito importante, e o departamento médico que temos, e o fisiológico do clube, é maravilhoso, isso é verdade, recuperam, jogadores trabalham muito, são profissionais muito, muito qualificados, capacitados, e que entregam tudo, e procuram que eles fiquem o menos possível, em essa secção, porque procuramos terlos em campo, então eu estou tranquilo, estou contento, os que voltaram, voltaram muito bem, caso, por dizer, Michel, que entrou jogando como se estivesse, já, cinco jogos, de sequência, então, estão voltando bem, estão trabalhando com, com dedicação em todas as áreas, procurando, ter cada dia, um melhor plantel, em melhores condições, e melhores opções para nós, dentro do campo, poder elegir, ou procurar, elegir sempre o melhor. Aqui novamente, professor, se você perguntasse, antes do jogo, para o torcedor do Ceará, com a suspensão do Vitor Gabriel, ele ficaria um pouco desconfiado, mas, os dois que fizeram a função de centroavante, hoje, marcaram, o Álvaro, e também o Luvanor, eu queria saber o motivo da sua escolha, do porquê o Álvaro foi o titular hoje, e também, a questão do Varley, ele saiu ao decorrer da partida, o que foi que ele disse, para você, professor, e se ele está 100%, o que aconteceu com o Varley? Bom, sim, o de Álvaro, sim, já, eu anterior, ele demonstrou, boas qualidades, e de repente, a Luvanor, o leamos um pouco mais fora, que ele acostumbrou um pouco a jogar, então, a opção de Álvaro foi por isso, também, as opções, às vezes, um não compreende, mas nós temos que cuidar muitas coisas, como é a bola parada, também, que Álvaro ajuda muito, temos a Tiago, a David, e a Álvaro, como principais defensores, naquela bola aérea, tanto defensiva como ofensiva, então, ter um centro avante, que dê profundidade, que sostenga a defesa, sempre é importante para nós, hoje, hoje, que fez esse trabalho, a escolha, depois de meter a Luvanor por Álvaro mesmo, foi porque já Tim e ele estava muito, e saía muito, e dava muitos espacios para o que justamente hizo, e as qualidades de Luvanor, as aprovechou, e assim, é uma questão de jogo de conjunto, que cada um tem que entender seu momento, não entender o momento antes que eles, e procurar não errar, porque sempre estamos dispostos a equivocarnos, seguramente nos equivocamos, mas sempre procuramos caprichar, e paciência, paciência para a torcida, o que mais bem faz a esse Tim e ele é o apoio, se sente arropado, se sienten bem os jogadores, todos, quando estamos aqui, e os rivales sienten muito, qualquer Tim e que venha a jogar aqui contra o Seara, vai sentir esse peso, e esse peso precisamos que sempre seja para o rival, não para o seu próprio Tim e, pode exigir, está em seu direito totalmente, e deve exigir, de fato, mas sempre que seja com respeito, não passa nada, e o de Barley, não, foi Caimbra, foi Caimbra, e, acho que fez um grande trabalho, corrigiu muito, e estávamos seguros, igual já estávamos pensando, Michel, que nos ia dar essa, seguridade também, nessa posição. Muito obrigado, professor.